Aí chegamos a Rony Cabuloso, o episódio em que a Amy White não entendeu nada. Nossa, esse episódio a Ananzali fez toda a diferença, porque carioca que é, só ela traduziu o que ele tentava dizer. É, ele ficava assim, ainda... Ai, Calica! É, você... E aí, como é que foi sua infância? Ah, doideira, ainda, Calica. Ele ficava assim. Aí eu... E acho que ele quis dizer que ele foi bem atentado, né? A tecla SAP. É que ela é a tecla SAP. Gente, pensa num carioca que, sei lá... Não dava. Até pra mim... 70% do que ele falava era com gíria. Então não é que é um carioca com sotaque, é um carioca que a maioria das coisas que ele fala é gíria. Cara, eu vou te dizer 90% em 90%. E ele é muito engraçado, muito engraçado. Só que, tipo, não dava. Até pra mim tava difícil. Não, ele não deixava aprofundar. Ele não deixava aprofundar o assunto, né? É, não. Foi ótimo. Foi igual isso. É. Toda vez que eu tentava aprofundar ali, né? Tentar arrancar uma coisa a mais. Não, ele não... Pra ele... Ainda! É! Não, e aí o detalhe que ele falava Aicalica e a gente pensava que ele tava falando Aitalita. Sim, e aí eu... Nossa, sabe o que ele tá dando em cima da Aitalita aqui ao vivo? Que doideira? Que doideira? Não, não, não sei o que. E Aitalita pra gente? Aitalita, Aitalita. E a gente, meu Deus do céu, o que que é isso? Não tinha bombada aquela música da Luísa Sons ainda? Não tinha, acho que nem tinha aquela música ainda. Então, a gente, não tinha acesso ao Aicalica. É. E eu tô morando em São Paulo já há um tempo, então não tinha acesso. Não tinha, não tinha. E eu aqui, gente, será que tá acontecendo isso? Depois que ele falou, né? Aicalica. Aí, aqui... Já existia tal da gíria lá e a gente não tava sabendo. É por isso que veio depois a música, né? Aicalica, ai caralho, ai caralho, ai caralho. Inclusive, eu não quero nem falar sobre isso. É, isso sim é uma piada interna. Isso aí, vamos ignorar. E aí, vamos lá.